Se foi esse o que, mas pra mostrar que eu não tenho ressentimento do Opzol Eu tenho a minha madrinha que eu reconheço, eu sou um afilhado Você é uma pessoa do bem Não, eu sou do bem, mas eu abandono a minha madrinha A minha madrinha trouxe uns docinhos, deixou ali pro Estevão e veio aqui me entregar Tem uns doces muito bons, tem quindim, tem branquinho, tem docinho Ah, o quindim é coisa boa Eu quero repartir com vocês, mas eu gosto de todos aqui Mas eu gostaria, Guarudo, eu gostaria que o primeiro doce fosse escolhido pelo Kennedy Não, eu não gosto de doce, Edomir, eu não gosto de doce É de pelotas esse doce É doce de pelota Não, não, é Rio Grande, não tem doce Eu morei em Rio Grande e não tem doce Não, tudo bem, eu não gosto de doce, não é boa Mas não é boa, não gosto de doce É isso, é só fazer desfeita Um doce de pelotas Não, não, não Posso escolher, então Posso escolher um pouquinho A gatinha de Rio Grande, ela veio de carro Tem alguma cidade próxima ali que tenha... Pelotas Pelotas, na vinda, faça por pelotas Ah, então Eu não sei, eu não posso acreditar que o Kennedy não vai aceitar esse mimo do delegado Mas já leva pra esposa, pro filho Ah, e o filho também não mora comigo As que falam Gentileza Não, o Kennedy vai aceitar, ele vai dar um tapa de lua Eu quero entender Mesmo sabendo que é provocação do bem É provocação barata Não, não é de pelotas É de pelotas É de pelotas O Kennedy já... Hein, Kennedy, isso aí é de pelotas, não é Kennedy? Não, a minha tia é de Rio Grande O cara, o Internacional joga O Internacional joga Tem secador Internacional aqui no programa É pra tirar uma... Tá, mas eu não quero Eu já disse que não quero Ele tem lógica Vou encerrar Vou encerrar No meu caso Nem da Ana ele aceitou Distribua pra vocês aí Kenny Kenny Manguassa Você amagou, você amagou o delegado Olha a situação Olha aí, ó Haroldo, quer o Quindim? Kenny Manguassa Eu quero o Quindim Tá, então o Haroldo vai brilhar Eu vou aceitar Pato morto Pato morto Eu sou diabético, não posso comer Não, eu aceitei Pato Pato Vittar Só o Kenny que não quis, que não aceitou Não teve a gentileza Pega dois, Pato É dois Isso aqui é coisa muito boa Eu aceito o que eu quero Eu não sou obrigado a aceitar Eu não sou obrigado a aceitar Tá bom, hein, Kenny? Tá ótimo Tá ótimo Faça bom proveito, Ana Obrigada Muito bom Muito bom Meio dia Tu viesse com a melhor das boas intenções Eu sei qual é a intenção dele Eu conheço a senhora Eu conheço a segura aqui Pega Eu vou Sabe porque até pra Mas eu ia dar uma resposta Eu vou te contar Qual? Bom Qual? Ah, fala aqui, Ninho Vai guardar pra ti Olha aqui Todo mundo desfrutando Da bondade do Benuro E trazendo doces de pelotas Daqui do Benuro Sim, mas e o teu docinho Tu não tá não? Tá aqui, tá aqui, tá aqui Eu sim Ah, eu sei Tu tá levando meu choco Não, eu não dou chocolate pra ele Faz mal Mas é Choco é diabético também Tô levando três aqui pra Joaquina Viu, Joaquina? Não sei se tu tá ouvindo o pai em casa agora O pai tá levando dois de bugeta Ah, menino Mas é filha Não é neta Eu quero Glória a minha filha Para com essas palhaçadas Ah Quem é Quem é Mal caráter que faz esses negócios De dizer que a Que a Joaquina é minha neta Menininha do Haroldo Isso aí Menininha Menininha Eu quero ao senhor De público pedir desculpas ao Kenny Por quê? Não, porque olha aqui Eu tô profundamente chocado, cara Eu nunca recebi uma Eu não sou assunto no programa Não, mas Kenny Braga Não é assunto no programa Eu vou dizer mais uma Eu vou dizer mais uma Eu Kenny Braga Não é assunto no programa É o representante colorado do programa É assunto É o único colorado do programa Sim É o único colorado do programa Então por isso que é Tem esse destaque todo Não, eu tenho coragem de assumir Publicamente que eu sou colorado Essa é a diferença Em relação a muita gente Que trabalha na mídia em Porto Alegre Essa é a diferença Eu sou colorado de quatro costados E sou vermelho também A camisa é vermelha Meu Deus Isso aí é de uma importância Assim, relevante Se você chegar Não vou dormir essa noite